Toma então! Toma! Olha ele então! Toma! 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 Olha! Pequena de spam e counter-hit! Toma! 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 Toca já, cara! Tipo uma coca! Agora piruita tudo na ruta! Olha só! Olha lá! Tava escondendo o jogo aí! Ih! Eu não lembro como que... Ih! Ih! Ah! Ah! Puma! Trampos! Chapulete! Counter-hit de novo! Toma! 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 Apuma em rage! Há muito dano! Meu Deus! Ah! Ih! Zy ahí! JL vai! T3 T23 T3 T4 T3 T4 T11 Rage Art Boa, boa Que large, que large Large do foots Caramba Large do foots 1-0 Dijon Tá bom Tá bom Tá bom Todos os europeus do personagem, vamos lá Bom, ele tinha... Droppou, ele droppou Acabou um tiro Pô, esse counter hit dele dá dano pra caramba Caramba Ninguim bovou um pazar, depois eu voltei Xaui 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 Vamos ver a low Tatsu OnBlock Mais um low Os dois personagens em raid Rodou, rodou Rodou, rodou, dois low Olha o dash coreano Olha lá Técnicas avançadas de dash brasileiro O dash coreano Punish Outer hit Launcher Opa, ultralizar Agora pegou o combo Vamos ganhar a Gijo Match point pro Gijo Meu Deus, que foi isso? OnBlock, launcher Com o combo Calder hit Tatsu Opa, low parry Com mais um low Okuma em raid Tela branca Tela branca Tela branca História do Gijo Gijo avança Misatsu Tchau 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 More Que largo Que largo Pôr Eu tovi Caralho Hã? Obrigado.